Três jogos no SESI diante da torcida, dois empates contra Chapecoense e Joinville e uma derrota, a de ontem para o Marcílio Dias. Um tropeço doído nos acréscimos que mantém o time na zona do rebaixamento e que vai produzir novas mudanças no departamento de futebol. Já produziu agora pela manhã. Um técnico pressionado, que ainda não venceu no estadual, que não consegue tirar o time da zona do rebaixamento, que busca no banco com seu auxiliar alternativas. Só que o resultado não vem e o inevitável parece questão de tempo. Se acaso a direção achar que tem que fazer a troca é completamente normal, o time não vem vencendo e a gente sabe que a cultura brasileira é assim. Se essa bola do trípode entrasse após a assistência do menino Juan, a história poderia ser outra. Só que o Tom teve muitos méritos na defesa. Não dá para culpar o argentino. Se o Adriano Roberto de Souza marcasse essa falta na entrada da área no Arimora, a chance de ir na rede era iminente. Se a arbitragem não anulasse esse gol do Bruninho, supostamente impedido, um minuto antes do empate do Júnior Pirambu, quem poderia imaginar que essa comemoração fosse tão rápida, parcial? Nosso time não é ruim, mas algo não acontece na hora certa. Então, dificuldades maiores, a pessoa passa na vida, fome. Isso é uma dificuldade muito grande, porque com a fome você não tem, às vezes você não tem como reverter aquilo, mas futebol é reversível. E o Marcílio soube tirar proveito da instabilidade blumenauense. E desde o início foi mais ativo, objetivo e letal. E muito dessa postura passou por Jean Dias. Campeão da Série B pelo metrô ano passado, ele abriu o placar no SESI. E foi dele a assistência para o gol da vitória nos acréscimos, marcado por Braga. Enquanto o marinheiro mostra a firmação, não perde a quatro partidas e está no bloco de classificação para as semifinais. O metropolitano não sai do lugar, segue lá embaixo, na zona do rebaixamento, sem vencer ainda, com três tropeços aqui no SESI. No geral, três derrotas, três empates, o que aumenta e muito a pressão sobre o técnico Marcelo Babilha. Conversamos com outros técnicos também, mas é tudo muito superficial. Então, agora eu não quero definir nada sem primeiro reunir a diretoria. O presidente foi político, quis preservar o treinador, mas esses foram os últimos passos de Marcelo Babilha no comando técnico do Metropolitano.